Música De volta a terceiro bloco do Esporte Guará E rapaziada, temos um novo parceiro do Esporte Guará É as lojas Santé Coloca aqui na tela Olha que coisa mais linda rapaz Olha sua arquitetura, música, praças, esquinas, azulejos Seu comportamento, seu povo, sua história Um conjunto inconfundível de elementos que inspiraram a Santé A ser uma marca ludovicense de coração, hein? Promovendo o amor à cidade com ousadia e modernidade Seja em suas conceituais camisetas, bermudas ou acessórios Tudo leva um sentido urbano Com inspiração, própria dedicação, criteriosa A cultura da única ilha brasileira fundada por franceses Colonizada por portugueses e insultada por holandeses Porque para nós, amar é vestir a nossa cidade Olha, é o seguinte, além de camisetas, você vai encontrar bonés Você vai encontrar roupa feminina, masculina Tem uma linha infantil sensacional E olha, tem aquela, aquele Danone também artesanal, hein? Genuinamente maranhense, eu tô dizendo de cervejas artesanais Tudo isso em uma loja que inspira você Eu, como um goiano de nascença Hoje eu sou um maranhense de coração E é por isso que eu visto Santé E são duas lojas para você conhecer Vai lá conhecer sem compromisso Porque a partir do momento que você provar uma camiseta ou uma bermuda Tenho certeza que você não vai mais deixar de vestir Santé Tudo isso localizado na Avenida dos Holandeses Ali naquela galeria do Zuki Sushi E também no Shopping da Ilha, no terceiro piso, hein? Santé! Uma marca genuinamente maranhense, rapaz Quero mandar um abraço a todos que fazem a Santé Nosso novo parceiro aqui do Esporte Guará E olha essa camisa que eu estou vestindo aqui, ó Tá aqui reviver Quem nunca foi no reviver, numa sexta-feira à tarde Tomar aqueles sombrais Nosso amigo Welto aqui, toda sexta-feira tá lá E quando tem plantão aqui no sábado, ele nem aparece Só aparece na segunda Tá aqui, ó Eu vou esse final de semana com essa camiseta lá pro reviver E a marca dela é Santé, meu amor Ah, papai Rapazada, é o seguinte Pra gente encerrar Pra gente passar pro nosso parceiro Danilo Quixaba Claro que tem Aquela vinhetinha Porque senão eu não almoço hoje Chama o Alô do Deja aí Alô do Deja Ah, rapaz Hoje o Alô do Deja tá sensacional Quero mandar um abraço pro meu amigo Frank Bass, rapaz Frank Bass que tá sempre ligadinho aqui no Esporte Guará Beijo no coração seu Sei que a tua audiência da tua família Todos os dias, a partir do meio-dia Não só minha audiência aqui no Esporte Guará Mas também na sequência com o nosso amigo Danilo Quixaba com VDR Beijo no teu coração Obrigado pela audiência Quero mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Argentino, rapaz Ele que veio de Buenos Aires Ele disse aqui também, ó É, rapaz, não é só você que é maranhense, não Eu também sou um argentino maranhense É, um abraço pra ti, pra sua esposa também Meu amigo Marcinho Guerreiro, rapaz Esse é um abraço especial Ontem ele fez 40 anos de idade Foi aniversário dele Deixamos passar batido Marcinho que é treinador do Sampaio Correia Tá ligadinho lá agora com a sua esposa Nelma Beijo no teu coração Sucesso pra você Eu sei que tá numa situação ruim, complicada Mas você sabe que você tem Deus no teu coração Parabéns, muitos anos de vida E ó, o seguinte Marcinho Acredita, hein Eu acredito, beleza meu irmão? Quero mandar um abraço pra modelo Amanda, rapaz A Amanda que estava ontem lá na Santê E nós pedimos pra que ela fosse filmada, né Ela que estava fazendo compras lá Amanda, beijo no teu coração Tu disse que ia acompanhar o Esporte Guara hoje E ficamos por aqui Porque agora eu passo a bola pro meu parceiro Danilo Quixaba Com o VDR Voz das Ruas Beijo e até amanhã Tchau Tchau